Vamos segurar, vamos dançar aqui, hein? Dança aí, ó, em casa. Continue dançando. Segura! Ô, Altair e Alexandre, nossos grandes amigos. Essa moda é deles, hein? Os maiores compositor do Brasil. Às vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só vê um dia diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só vê um dia diferente, nasce só saudade sua Só vê um dia diferente, nasce só saudade sua A estrada que eu conheço que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só vê um dia diferente, nasce só saudade sua A estrada do amor que não faz você voltar Tá a estrada do amor que não faz você voltar Música